O que é isso? 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 É a K, pô. Se você evolui ela pro level 3, você ganha a última habilidade dela e tudo mais pouco. Vamos poupar. Poupar ela em diamante. Poupar ela em diamante. O que? Poupar a K. Ah não, você é louco. É 14 mil diamante. Eu vou parar tudo. Não. Pega em casa. Valeu. Onde é que vai parando? Tem um cara lá pra por cima de baixo. Não pode ir pra escoar demais. O cara passou igual um bizorro do nosso lado ali. Com aquelas asas abertas lá. Oh, do céu. O cara entrou, velho. Vai, 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 vai. O que? O que? O que é isso, cara? Entrou com vocês aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu tô aqui, ó. Fica aqui esperando. Você quer assistir? Então se resolve pro seu pai. Vai esperar eles? Lógico, tem cara aí embaixo aí, Z. Vai pro baixo? Tem, mano. Tá na outra porta. Será que vai dar bom? Não, eu vou só pegar com aquilo aqui. Não, não. É... O cara tá rodando aqui na porta. Você que pôs mena aí, Zig? Foi. O Robin tá na porta lá aqui, ó. Você tá na alguém, Robin? Cara lá embaixo, lá ó. P***. Matar, doido de hack, doido. E aí ficou bugando o pito. Lá embaixo ainda. Tá aqui uma Robin, por aí. Ah, é engraçado isso. Pô, tá vindo. Ó, aqui também tá querendo vinho. Segura? Não, tá querendo vinho mais atento. Oh, caralho. E daí, rapaziada? Tá bugando o pito. Vai lá, mas fica aqui. O Gelix. Lá saiu pra frente do Gelix. Quem tava cuidando Costa. O cara já tá na frente do gelzinho. Tá o Xan. Tá o Xan. Tá o Xan. Vai, vai Zika. É o B. Nossa, o gel preto tá quase morto, bigodinho. Ah, eu não posso dar cara se eu der a cara. Tá foda e olhado. Tô sem kit. Só tô com a lock. Fazer mais? Tem 40 balas. Vocês tem bala pra doar? Já é que eu preciso, mano. Onde que tá os caras? Embaixo, deitei dois. Mas eu só tô com 40 balas agora. Vamos subir. Tô com 30 balas só. Se aquele gelo desse pra... O cara tá no gelo preto ali, ó. Olha, ó. Derrubei um. Tá no gelo vermelho? Matou todo mundo já, velho. Matei três. Hã? Com certeza eu vou descer. Mas se tiver mais é outro squad. Não tem como. É outro squad. É outro squad. É outro squad. Tá lá embaixo. Outro squad. Ah, o gelo tá meio errado, mas... Ah, se não fosse gelo eu tinha de precisar. Nem esquenta e cabeça. Eu não vi o cara não, velho. Tá na porta. Ah, vi lá, ó. Não, já tem. Se eu cair, se me levanta. Se me levanta, temzica. Eita, porra. Eu dei um tiro em 150 e mais 7 de dano de... Vocês tem alox aí pra gerar aqui, não? Ah, vim pra cá. Ah, mentira, mano. Eu já tava traído o bar. Tô com um bagulho doido. Bosta, mano, gelo, velho. Peraí, Zico. Vou tentar ir aí. Tô vendo se ele vai ruxar. Vai, tenta ir lá que eu vou... Ah, já era. Morri, mano. Puto, velho. Ah, não. Vai tomar, não. Tava atrás do bagulho em 10 anos, meu Deus. Oi. Agora eu tô. Segura aonde, rapazão. Tô finalzinho aqui. Eu te chamo, hein? Você vai tá aí? Eu tô no resto. Eu não sei o que é que é. Ah, só. Vou esperar lá em cima, mano. Vou morrer, Rob. Tô com o que dói. Cadê o cara? Ah, não. Vai chegar ali. Tá, tá da boletinha. Tomei. Vai chegar um amigo dele lá nas costas. Tá lá, viado. Tomei. Ele tá só segurando nós. Eu dei muito de alpe negra. Por isso que ele tá sem kit. Ele tá apavorado. Aí, já falei. Valei. Tá bem, gordinho. Robins. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Alex. Ele tá aí. Achei. Batei, caramba. Alurado. Tá ali, ó. Eu não quero, mano. O lá, velho, mata mais um. Ah, agora o eburgo começou a jogar, velho. Eu errei o tiro, viado. Eu tô lerdão pra drocar de novo. X2z. Tô sem kit. Tem cara nas costas embaixo, tenho cara aqui. Eu ainda ando agora não. Será que o cara desmometeu o pé, Zé? Desce, mano, desce. O cara morreu, não sei como era que morreu, daí tombou. Foi dois, por favor. Matou um, o bigode matou. Um chicanego, mano. Mas eu pra me descer, tenho que dar com atenção aqui. Não vou conseguir descer, se o cara tiver ali, já era. Tenta, tenta, tenta. Corre. O cara mora aqui, mano. O cara mora aqui, mano. O cara mora aqui, mano. Mora. Mochila 3, alguém quer? Eu quero, mano. Vai lá, vai. Vamos para o azul. E a bala de alco? Ninguém achou, não, mano. Nada de alco. Nossa, rapaz. Bora descer. É o personagem mesmo daqui. O personagem é vagabundo aqui que eu tava. O leão de mané. Só tem uma capa. Cê tá doido. Sete bala de alco. Será que dá pra matar um? Não. Tem gelo aí não, bigode? Hã? Tem ali. Bala de alco não. Tô sentindo. Não, gelo? Tô com gelo. Tô com gelo. Tô com gelo também. Aqui já deu no mar. Aqui já deu. Tô com gelo também. Frank, mano. Tô comnelha. Tô comia em Wielmую Hey Jackie. Nena. Colete 2 aqui, olha, só ganhei. Eu acho que do nada eu fiquei com o alete 4, tava sem colete, não sei que toideira foi essa. Tirei uma mochila 3 dessa porra, mano. O negócio to com 20 bala. Fala de Barrett aqui, olha. Ela a minha não ta ai não, é? Será que não tem não? Ela não, ta carnal de 8 só. Vamos Barrett aqui, olha, pera ai. Pera ai. Coloquei bem melhor que aquele outro personagem do ser louco. Joguei um trem aqui, pego a aranha. Eita porra, joguei a DAB fora? Como assim? Nossa senhora fazenda. Viajei. Ué, a DAB sumiu velho, ainda que eu perdi ela. Pô, de que que é esse toque ai? Ué mano, do pit e a DAB aonde doidão? Que caceta. Estão aonde mano? Isso é isso? Isso é que a W mesmo sumiu. Ah não, eu to doidão. Tô doidão. Eu to doidão. Eu tava de barreteira. Eu to doidão. Eu to doidão. Não era Zico? Eu to doidão. Eu to da antila, era de barrete ou de alp? Não é bigode? Eu to doidão. Eita, eu acho que é de alp e a alp. Ah, a alp. Entendi, foi nada então. Sumiu a alp. sozinho caiu das costas do cara foi muito pesado que dá uma liga da hora também se jogar de AWM e essa rambão nossa senhora que ela se roja rapidão 600 tiros por segundo mano eu vou parcer no clube ta só farela achei ela ela ficou aqui na frente bigodinho ela veio parar nesse loot aqui ó olha esse v dele aqui ó também ela é transportada é a mate aqui ó também ó não ta meck eu achei a WM ali vamo morro ou vai que estranho agora bota safe mano não é brasil ou é morrão agora morro ou não é morro então vamo agora é morro entra tirolesa lá e dá um uma safe não tem gel nenhum não véio não to com uma tem que botar um peixe mano eu to com um pinguim tem que botar pra fazer gel mano eu vou atirar nos caras minha menina vai na cadeira e balança ela doida ai eu não eu tiro tudo você balança na cadeira ela fica balançando a cadeira ai eu fode com a rata vou marcar aqui mesmo esse cara ou vai pegar a caixa de pedra vou marcar ai vou marcar aqui não vamo não marcar daqui nos caras pegando nas costas daqui é mais fácil pra nós descer isso pega a corvo daqui bravo e aí eu estou com medo deve ser deve ser vou morrer o que é posição do cara ai ai ó meu tiro não sai do cara sai Que legal Vem Robin Os caras estão aqui vivendo na frente Aonde? Tô? Tô vendo não mano Ó tá atirando sozinho boneca doido Tá de hack Estive vivendo Ah não atirando a panela viado Que mentira Morreu para Lugares Morreu né Morreu Morreu Se atira no cara e pega a panela viado O tiro não tá saindo não doido Que trem estragado Tem o cara aqui na frente mano Vem rapaziada Eu dei um pipoco nele ali Sustou Não tá muito bugado O tiro não tá saindo não Tem o cara aqui Deixa eu pegar Olha o que os caras estão Caso de pedra né É só um mano Eu achei que era só um ali E ele vai virar Tô aqui, cadê vocês? Eu tô aqui Olha lá Então eu tivesse um gelo Isso aqui Tem gelo aí pra doar não? Tá Tem maneirinho Olha a boneca passou sozinho Eita fumagem Tem cara aqui, ó Aqui, ó, onde? Aqui não Foi Mentira não, já matou, filho Tá, porra Vai embaixo agora Pra descer essa barraca aqui agora Cê tá ficando... Eita, o boneco tá doidão Ó, já foi na mão Não, mas o boneco, ele anda sozinho, ele é doido Ah, mentira Vem que tocou Peraí Nossa Ah, achei que cê tava junto Peraí 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 Ah, só que tá nada Ah, sobrou um aí, ô Ótio Tá, porra Ah, isso não é foda Obrigado. 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 Fala. Fala. To tirando nada aqui. Até vir a porta. Desceu tudo. Ei. Isabela. arense Segura. O caminhão quase me viu, eu acho que não viu não. Passaram reto aqui, passaram. Oh, é a primeira save ainda? Estão aqui comigo esse. Será que é o vivo ainda? É, tem cara aqui no caminho. Pete bola nesse pra chamar atenção. Queimbrador aqui, sem nada de lado. Entender na porra. Eita porra. Nossa, mano, levantou o cara, velho. Ó, morre aqui o cara, mano. Vai lá, pode postular, mano. Aí, gente. Cacete doido, essa água tá longe pra caralho. Cara é ruim, mano. E isso, porra? O cara tá ótimo, volta pra pegar as costas dele? Não. Ele vai levantar. Vai levantar o outro. Cadê o bigodinho? Puxa o bigodinho. Tranquilo. Sobe, sobe, sobe. Aí, ó. Olha. Cadê? Pular, 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 bigodinho. Tá onde os cara doido? Eu cheguei. Eu peguei um. Só o bigodinho. Matou. Matou todo mundo. Matou. Matador de onça cabuloso. Você foi matar o carro, brevo? Que? Só matar o carro. Foi. Mas era o meu, não, né? Cardo Zeta. A... a W... Olha, deu um pecido desgraçado aí. Eu matei um ainda. Deles. Deixa a dozinha. Não. Eu vou te pressionar, cara. Acabou. Bala e tudo. Agora tem que dar essa bala descer. Mano, afavorei. Tem que ter. Só eu não mato, cara. O. Carará. Senão quer levar tudo. Aqui. Eu matei um ainda, mano. Cara, não peguei balo. Você quer bala de AR? é? tem? tem, três pints aqui acabei de entrar no jogo, você me deu esse trem aqui rapaziada eu meti o pé, amanhã não joga mais beijei falou Zé, valeu é para jogar, eu pus você lá dentro eu estou quase pulando vou deixar para a ponte vamos pela ponte ou como é que é? vou pegar cartucho sobrando ai não? boca também não boca a um podia dar para levar o squad na caçamba desse carro esse é pela ordem olha o cartucho aqui olha o cara atirando nas costas ai sei lá onde é que o cara está olha lá olha lá um caminhão olha lá acabou 150 cai é doido que delícia escapa pô 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 bota um não é não eu 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 E aí E aí Qual é o bug em ponto? O bugou, mas não ia dar dano Mas eu não acertei nenhum Vamos pegar a ponte E ele vai pela tirolesa? Com certeza não eu tô com 19 balas de alfa não tá atirando à toa ai o cara ai a arma não quer atirar não zika que merda viado o menino cara 3 vezes morreu não acertei o tiro atira e não tá atirando vamos rápido que o cara vai pegar tirolesa e vai ficar ali marcando olha o cara andando lá deitei posição n atrás da arma só não matei não só deitei tá no drop lá ó tomou 150 já do drop meu boneco atirando sozinho ele fumou uma braba e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô aqui o papo e aí 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 o que foi isso aí bigodinho você viu isso com Não, viado, eu matei. Mataram o cara da torre. Ah, mataram. Ok, pê boa. Matou um cara só e mataram o outro. Ah, sim. Tem um trem esquecido ali. Tem um trem errado com esse boneco. Você viu que eu tô atirando e não tá sem tiro? Tá vendo o cara lá de back. De back? Tem a W aqui. Ah, mano. Eu dou o primeiro K pra depois não vai. Ah, já era pra mim, Zico. Dá até um jeito. Pistolinha de negócio, minha. Oh, oh, oh. Que desgrameira tu é. O meu bugou. O meu também, tu tá mandando. Ah, mano. Quer ver? Ah, deu uns tiros bons. Parece um cara lá no gás lá dentro do vapor. Larinha pôr a pistolinha pra correr. Bugou, foi tudo. Larinha pôr a pistolinha de gelo. Ah, vamos dar um squad e o cara tava pra fora. A banheira, cara. O que é isso? O Gui tava esperando. Mandou um áudio lá. Vou mandar. Aí, ó. Aí, ó. Apareceu, ó. Entra um, sai outro. Aí, ó. Aí, o xistosa. Oi, MC Guim. Boladão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sei lá, ó. Não, ele está enchendo o saco. O piado dele já tem mais de um ano, não sei não? E os quebrados, filho. Mais dois anos, eu acho, não é não? Por isso que ele fala a bátis, porque a dele é brava. Corta no facão. E o bigodinho, ele é... É franzinho. Me bateu. É com um F meio. Toma dois tapões. O Gui, disse que seu parente entrou na guilda aí. Hã? Tem um cara igual o Gui na guilda aí. Eu mesmo, Alex. O pior é que eu salvei ele. Aí eu tenho um Alex no primo, tem um outro. O Alex da banca. Aí eu coloquei Alex. Aí eu fui ver. O que o Gui está fazendo aqui? Hã? Hã? Aí, cheguei. Dê uma foto, eu acho que você está deitado com essa mulher. O Alex tirou igual a você. Hehehehe Tô ligado Você viu a foto dele lá no grupo? Eu vi, tá... é o Jocos ali, né? Ela tá menina que tá de óculos, né? Não, o que eu vi? Não, eu vi errado. Ele tá de camisa vermelha Ah, não, então não é não Eu vi errado, eu vi um cara de camisa preta Não, ok O que é isso, doido? Deixou a cal pra mim? Não sei se fumou o que, doido Aí pulou sozinho também, eu fui fechar o mapa Eita caramba Brásil Ai... Ah, porra, é pra cima doido, tem um Tá que tá com a trânsula, né? Ai, dá, né? O nóis, né? É, tem um squad Tem muito alto Não, não Não, daí vai tá muito alto Já tem que ter lá, rapaz Gosta Tá com a arma Mais, mais, mais Mais, mais, mais Ah, não, eu caí não agora? As amarelas Olha o cara aí Deitaram o bigode Posso ver? Posso ver? Ela tá de doze, moço Tá bem Tá bem Vai, vai Tchau Eita É Ele tem um sapecão de doze por um cara Queima a roupa Queima a roupa Ah, não É dois É dois É dois Ah, não dá pra ver lugar Não é isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Não tem nada de finalizar! Seu Hive! 1 2 2 2 3 Quantos é 3 4 4 5 improvement E aí 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 O eu rodei as casas tudo Achei uma arma Apareceu pra mim e se eu sair eu vou perder meus pontos Desidera Mas pode E aí 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 Não foi uma esquema untada, mas o Roder está fechinho agora, subi na cara todo. É a Armani, tem aquela alga ainda azul. E o squad, o bigode quitou? Peguei uma atrás da outra aqui. Eu fui naquele bagulho pra escolher 6, selecionar 6 pra pegar o bandeirão, não peguei, peguei uma caixa de loot e um outro esquema que nem peguei ela. Eu ia perguntar pro Robinho se ele pegou, porque não apareceu pra mim, porque eu já tenho. Mas apareceu não, esse negócio de bandeira. Eles selecionaram a 6, né? Agora, vamos, vai! Vamos lá! Vamos lá! O que é que? Não, vamos lá! Desceram todas as redes, não é? Vamos lá! Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Vai na água. Caramba, eu fui junto sem querer. Eu estava mexendo no outro bagulho. Deu merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu achei que você estava indo junto. Aí eu falei, ah, então eu entrei errado. Mas eu estava indo. Não. Acabei de pegar a arma agora. Ué. Ah, está aqui. Eu quero um. Fiquei colocando um. Ah, está lá embaixo. Eu quero estar lá embaixo. Vamos ver. Nas casinhas aí. Uh. Um. Ué. Um. Isso vai ser mais você. Não vai ser mais você. Um사람 já estava. Um. 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 Que nova Estava indo aqui para mim Ai tem ido, pode morrer para mim Estas minhas roupas Estava indo para mim Quanto estará fechado de higiene de ceração Estava caindo qualquer um Um segundo periça troca ao nome Fale-se Fale-se Beba-se Entra-se No centro para pesquisar Um outro ferro um cogumelo ali grandíssimo eu peguei ele, o que você falou quando eu completei a missão e apareceu de novo o cara negativou essa azul grandona? do outro lado, do lado esquerdo a vermelha vamos lá, era só um né não? era vamos lá Zika ta aonde? ta aonde? onde que ele ta bravo? vermelho ai ó pegou, ta na cerca ele vai buscar o token cadê o cara? ele vai subir lá em cima, pegou o token na torre? ele vai pegar o token ai, ele ta ai chegou o cara negativo chegou o cara negativo Zika chegou o cara negativo Zika aqui aqui chegou um carro ai Zika chegou um carro ai Zika cadê? chegou, foi um corpo ai que foi? ta tudo nos costos da cara ai ta ai tu muda vai ah não ai um pade esse cara puxa eu não gosto uuuh uuuuuh uuuuuh que que é isso o fomegueiro cabulou A gente vai clicar lá, a gente vai clicar lá. olha o Zico, olha o bigodinho, olha o cabuloso, olha o cara o Gui está lá no grupo doido lá, vai chamando o cara bom, amém bom, amém E aí E aí E aí não vai nada E aí E aí sim eu vou jurava que tinha começado a partida tô viajado Eu botei pra gravar a partida, não entrei. É... Entra primeiro depois pra gravar. E eu me preparei aqui, passei um azeite nos dedos. Pô, vou gravar essa partida que vai dar bom. Não entrei na partida. Ai, deu bom então. O Otávio boladão. Salve pro Otávio. Esse cara vai doar código pra nós. Vai doar pros patos e tudo. Deixa eu ver com ele aqui. Tá em live, doido? Não, o Otávio vai doar os código pra nós. Chegou aí, ó. Beleza. Falou aí que se nós der boiar, é um pra cada, filho. De 30 ainda. Vai lá. O cara é bravo. Vai faltar, vai faltar. Vai faltar a cara, vai faltar. Vai faltar a cara, vai faltar. Os caras funcionam aqui. Agora... Ah, minhas tripas chegou também. Opa. O tripa tá na cal. Tá doido pra ver o Zika matar lá de... De mitada de novo. Aí não matei. Deixa o like e compartilha. Deixa o like e compartilha. O cara é bravo. Eu vou nela, hein. O Zika, os caras estão esperando. Você dá que a mitada lá, hein. 37 kills na partida. Isso é uma porra, mano. Bora, cara. Bora, cara. Ai, ai. Que difícil, pô. Mas vou ver um barro da moto. Agora tá bugado. O som desse aí tá bugado, Zé. Do nada, chegamos lá. Os caras estão lá, já. Agora, em a pouco, não tinha ninguém pra jogar. Olha, tem um carrinho preto aqui. Tem um carrinho preto aqui. Vai pra direto? Olha o Gui boladão. Dois barreteiras. Vai, vai embora. A área surreta boa. É, a polícia deveria ver. Tem que uma parrete pra minha quadrada. Eita, eu tô indo pra redireiro. O barulho do carro tá bugado. Tá, tá bugado. Nossa, tem uma rata. Tô com a balbá aqui. 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 Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tá bem no começo. Beleza. Outra aqui, ó. Opa. Certinho. Vai jogar, Branco? Vamos. Duas barretadas vai ser linda. Tá, tô só pela barretada. Cadê a balbá aqui velho? Tô com a balbá aqui velho? Só levou a bala, né? Foi bom mesmo. Porra doidão. Pode jogar aí. Beleza. Cadê a outra? Ah, tá. Check. Um gelinho abrindo. Tem carro aqui fora. Eu bordo de um carro voltado aqui fora. Beleza. Sem colete. Não tô sem nada. Eu coloquei dois aqui, ó. Achei um dois. E aí, ó. O bravo. Ela vai entrar aqui, o bravo. Será? Ah, vamos descendo aqui. Eu tô vendo lá fora. Que trem estragado esse. Veio o carro chegando. Não, a dali tava com a visão lá de fora, doido. É. É. Será mesmo? Essa porta aí tava transparente pra mim. Oh. Uma bala aí. Oh, Gui. Dez bala de barret aqui. Você quer? Quero. Deixa aí. Deixa ali. Você tá com quantas balas? Tô com... Sessenta e oito. Caramba, doido. Tá bom. Então pega pra Chico. Não, pega aí. Se eu faltar eu te peço. Eu tô com duas barret. Ah, eu trovo aqui. Colete dois sem de pena. Ei. Tapa três. Peguei também não, já. Lantei. Colete três. Ladozinha de mão, ninguém achou não. Oh, os caras puxam a faca aí, ó. Peguei daí. Eita, que foi só a capa, mano doido. Você é doida, cara. Lá no caminhão. Hum? Caminhãozinho aí, ó. Na direita. Acho que eu vi. Vamos fechar outro. Tira o rabo dele aqui. Vira a capa. Grava. que é isso doido como é que eu to tomando doido é eu não to entendendo também to a mentira ai a granada a granada ah tem cara a costa doido do lado tinha cara tudo isso cê viu estão vindo eles estão vindo se eles entrar vão tomar tem um granada vou voar aqui aqui ta limpeza se eles entrar vocês falam voando as costas banane hum pokebola maravilhosa que o cara mandou capa ta cagado roubei roubei deixa eu passar bravo ai os cara é bom na bolinha hein correram essa sobrou só dois essa sobrou dois tem a w tem a w aqui de novo solta ela aqui na rua vamos ver se eu morro solta ela que eu vou deixar a outra eita tem medo ta dentro ou fora? ta fora solta uma w não bigodinho solta ai viado pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai particolare quem é que é que? deixei outra barra e te lag olha uh pera ai pera ai pera ai tem cara pulando ai dentro escutou também escutei Sem gelo Você está sem gelo a você? Vou sair Tem um aqui, pega aqui Vou dar cara aqui, vou dar cara aqui Soltei aqui Mano eu escutei coisas Eu escutei o cara pulando Aqui o cara aqui Morreu Pode ser? Oi Entendi, foi nada Eita, perdi minha coronha 3 que eu tava Eu tenho uma sobrana aqui bigode, vou dropar aqui Eu tô de bico Dropei aqui Eu vou Ó tem bala de galfa aqui Foda é Pega aí Pera aí Peguei a bala na hora de marcar Eu peguei Até eu peguei a bala Droppou o bagulho Droppou o bagulho Droppou o bagulho Droppou o bagulho Eu ia pegar Ó quem pôs mina pra vocês Foi eu Droppei pra soltar aqui Senão da caraca Troca um silenciador pra uma boca a 3 Eu tenho a boca a 3 no caso Mano eu comprei um fone aqui doido Eu vou buscar pra ficar na metade Não permitido né E ficar O O O Tem ocupador aqui eu vou lançar o meu Eu vou pegar esse Quatro kits só Essa é a primeira ainda vinha Não essa vai bater a segunda já foi a primeira não Ah não Tem a fogueira ainda quando você está O 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